No seu ramo também ajuda muito a faculdade que você fez, né? Ajuda, ajuda demais. Mas nada prepara a gente para o dia a dia do empreendedorismo. Mas, Malu, como que foi? Você começou, você chegou e falou pro seu pai, vou fazer roupa. Como é que é? Quando você chegou e falou, não, é isso que eu quero, como que é ir atrás? Porque não é uma área fácil, né? Matão tem uma fama de ter grandes áreas nessa, vamos falar, nesse tipo de trabalho. Você fez curso, como que você foi aprendendo? A AEM e tal. E aí, mas como é que surgiu a ideia? O que eu vou fazer, vou mexer com isso? Você já falou esporte e tal, mas aí... Você foi atrás, fez algum curso? Sim, depois que eu me formei em administração, eu trabalhei dois anos e meio em uma empresa de consultoria em gestão em São Paulo, pra ter uma experiência, e aí eu decidi ter o meu negócio. Bom, que negócio que eu vou ter? Eu só sabia que eu queria ter o meu negócio. E aí, quando veio essa parte esportiva, que eu falei, eu quero trabalhar com produtos esportivos. Então, com roupas, com suplementos, procurei outras marcas pra revender, mas em nenhuma marca eu achava o produto que eu queria. Então, eu falei, eu vou fazer com as minhas próprias mãos. Então, fui atrás de uma modelista e comecei fazendo bermudas de moletom masculinas. Vendi todas, deu super certo. Eu falei, bom, eu acho que esse é o caminho. Então, fiz todo o planejamento da empresa, da marca, de como iria funcionar, um mix de produtos grandes, que eu poderia atender bem o mercado. Só que essa modelista não conseguiria me atender no prazo que eu queria. Então, eu falei, bom, eu vou fazer um curso de modelagem, corte e costura. Eu já estava sentindo essa necessidade pra conseguir conversar com as costureiras sobre o que eu queria fazer. E também surgiu essa necessidade da modelagem. Então, eu fiz esse curso em três meses. Eu vivia pra isso. E aí, eu desenvolvi todas as modelagens da minha marca. Fui eu que fiz. Pra ficar exatamente do jeito que eu queria. E escolhi os tecidos, busca de fornecedores. Enfim. Matão tem essa parte muito forte. E é bom, porque a gente tem uma mão de obra muito boa aqui. Qualificada. Qualificada. Então, hoje eu consigo produzir 100% das nossas peças aqui em Matão. Nossa, gente. É muita menina pra fazer tudo isso, né? É muito menina. Legal a tua vontade. Você vai lá e faz um curso de modelagem e tal. Nós entrevistamos recentemente uma história da fábrica da Bussola. Que foi uma história parecida. Matão já tinha isso. Ajuda daqui, ajuda dali. Vamos falar, a mão de obra especializada. Tava mais fácil se você consegue levantar um negócio. Parabéns, Malu. Parabéns pra Paula e pro Gustavo também. Eles me apoiaram muito também. Devo falar que quando eu cheguei e falei pra eles, vou montar o meu negócio e tal. Às vezes a gente fica com um pouco de receio. Não sabe como eles vão receber. Mas eles falaram, vai, se joga. Eu falei, eu não sei quem que é mais louca. Mas tá bom, então vamos. Que bom. E você, quem que te ensinou a fazer pudim, Gabi? Eu aprendi na faculdade com uma menina que morou comigo. Ela me ajudou a fazer um pudim. Eu não gostava de pudim, na verdade. E aí ela falou, não, eu vou fazer um pudim que é muito bom. E eu me apaixonei. Comecei a comer pudim. Desde então, toda vez que eu voltava pra Matão, minha família falava, faz pudim pra gente. Aí eu fazia. Quando eu comecei a vender, eu tentei várias coisas antes. Que deram errado. Tentei fazer um brechó. Tentei vender ovos de Páscoa. Porque era na época da Páscoa, né? Que aconteceu o acidente. E aí alguém falou, por que você não vende pudim? E aí eu lembro que o pudim que eu comecei, ele tinha muitos defeitos. Então, sabe aquele meme de quando você vai virar o pudim e ele desmonta? Acontecia muitas vezes. Aqui em Matão também não tinha forma de pudim forneável como é hoje. Então, eu comecei a buscar fornecedores e encontrei depois de um tempo. Trouxe a forma. Fui melhorando o jeito de entregar o produto. Porque às vezes vazava calda. Tinha bastante esse problema. E fui trazendo essa evolução. Aí eu comecei a estudar bastante pudim. Porque a gente perdia muito, assim, sabe? Tinha jeito que minha geladeira tinha um monte de pudim que não dava pra vender. E aí eu comecei a estudar e evoluir muito mais o produto. E comecei também a testar novas receitas. Então, eu falei, cara, e se eu cozinhar uma lata de doce de leite? Uma lata de leite moça? Será que não vai virar o doce de leite? Eu consigo fazer um pudim de doce de leite? E aí foi agregando. Eu misturei uma vez cacau na massa. E aí ficou um pudim de chocolate. E aí comecei inovando e trazendo mais sabores. E desenvolvendo produto, etiqueta, nome.